Bem-vindos ao nosso canal tudo sobre o mundo da bola. No vídeo de hoje assista aos gols do Flamengo na Copa Libertadores. O Pedro jogou muita bola. Ele fez 3 gols. Será que o Pedro vai para o Mundial? Aviso para o Tite. Será que o Flamengo já está na final? Se inscreve no canal para assistir mais vídeos. Flamengo na Copa Libertadores. 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto